Olá meus queridos. Oi pessoal. Tossil. Hoje você vai vir com a gente num dia de compras. A gente precisa comprar algumas coisas para o lar. Coisas do lar. Coisas do lar. Tipo uma panela de pressão, alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda para consertar a parede do banheiro. E vocês vão aprender junto com a gente, inclusive. A loja que a gente vai é essa daqui, Canadian Tire, tá vendo? Pneu canadense. É uma loja que vende coisas para casa, né Fá? Na verdade a Canadian Tire é uma loja que vende coisas para carro. Tipo uma Volicar, né? Para quem é de São Paulo. A Fabiana fez propaganda, tá ganhando por fora. Não, pior que não. Mas não é só isso. Ela vende coisa para casa também. Então vende de tudo. Tem cenas de cozinha, decoração, vende de tudo. Tem de tudo aí. Vamos lá então. Dia do lar com a gente. E a gente está procurando o que? Panela de pressão. Eu tenho uma já faz anos, mas a minha, a tampa caiu no chão e entortou. E aí a panela não está pegando pressão e eu preciso de uma nova. Vamos ver se a gente acha. Estamos na parte de panelas aqui. Olha, a Fabiana achou. Finalmente. Acabei de achar. Aí olha só, eu achei essa. Que provavelmente aqui eu vou pegar. De 5 litros, 5.7 litros. Está 45 dólares. Agora eu não estou entendendo por que está tão cara essa daqui. Também é da Tefal. Nossa. Mas está 174. É uma panela de ouro, né? Essa aqui está 99. Eu estou achando muito caro. Como assim? Ah, essa daqui é um pouco maior. Está 60. Acho que eu vou pegar dessa. Essa é quanto? Essa é de 7.6 litros, 60 dólares. 7.6 litros, está saindo 60 dólares. É, mas eu queria saber qual que é a diferença. Essa aqui parece que é mais chique. Se alguém souber, essa aqui que é uma fortuna incalculável. Porque é o One Movement Opening. Ela é mais fácil de abrir e fechar. Está vendo? Ah, ela não tem aquela válvula que tem a normal. Essa aqui é a normal. Ah, e essa é a básica mesmo com aquela válvulinha. Olha só. Eu acho que inclusive essa daqui talvez seja mais fácil de entupir, né? Eventualmente. Mesmo se não fosse também, olha, pagar 175 pau, você está de brincadeira, hein? Isso porque está com 50% de desconto, hein, Fá. O que é isso? O preço normal é 400 pau. Eu não sei não, hein. Não sei não. Como assim? É enganação, hein? Deixa eu ver essa aqui o tamanho. Essa é a quanto que está essa? Essa está a 80. Eu não sei se é a 80 ou se é a 70 não. Eu quero entender. Eu quero ver o tamanho da... Vamos ver. Porque eu não entendo esses negócios de litro. Eu só pegando e olhando. É grandona. É igual a sua. É, acho que sim. Agora, uma panela de pressão de 400 dólares, ela tem que ser banhada a ouro, né? Na verdade, eu sei que agora eles estão fazendo panela de pressão elétrica e eu estava pensando em comprar. Ela não está tão cara assim, mas eu não sei. Eu acho que eu vou optar pelo tradicional, né? Eu acho que essa panela de pressão dá estoque de feijão para você para o resto da vida. Ela faz o feijão já automático, né? Não deu certo a piada. O modelo dessa panela de pressão de 400 pau é esse daqui, ó. Então, se vocês souberem por que ela custa isso, vocês comentem, porque me assustou. Mas a gente vai de básico mesmo, né, Fá? É, essa daqui, ó. 5 a 8 pessoas. É, deixa eu pegar essa aqui mesmo. Vamos de básico, claro. Essa daqui vem com 3 válvulas. Eu não sei qual que é a diferença. Ah, é legal. Eu acho que ela controla a pressão. Ela custa 150. 150? Então, não é tão legal. Isso que a gente está mostrando aqui é até importante, porque muita gente que vem para o Canadá quer trazer panela de pressão do Brasil, que acha que não vai ter, né, Fá? Comenta aí. Gente, aqui tem tudo. Tem de tudo, meus queridos. E não é uma pessoa só. É um monte de gente que traz panela de pressão do Brasil. Então, aqui você encontra tranquilamente e você viu que é por um bom preço. Menos a de 400 dólares, né? Porque essa daqui também é de ouro. É a panela de pressão para o príncipe. Então, uma média de preço, ó, 50, 60 dólares. Então, é um bom preço. Isso bem razoável. Agora, não vende em mercado normal, né, Fá? Não, até vende. Minha eu comprei no Walmart. Mas eu sei que vende na London Trends, vende no Walmart. Mas aqui é mais fácil de achar. Bom, fora a panela de pressão, agora a gente está procurando uma coisa para remendar a parede. Por que que aconteceu? O Eriquinho... E a Lorena também. Não, o Eriquinho só. Estou disfarçando. E a Lorena também. Lorena não. Só você. O Eriquinho, ele se pendurou no negócio que pendura a toalha na parede do banheiro. Sabe aquela... Como é que chama aquilo lá? Ah, no fixture. Sei lá. É um negócio. Sei lá. Aquela batente lá, sei lá. Que você pendura a toalha, né? Que fica na parede. O Eriquinho se pendurou naquilo lá, despedaçou tudo. Então a gente... E quebrou a parede, inclusive, um pedaço. Porque a parede é de madeira, né? Não é de metal a parede. Não é de metal a parede. Eu nunca vi uma parede de metal também, Eriquinho, na vida. Mas assim, o que é que acontece? Eu queria comprar durepox. Para emendar lá e colocar de novo. O Dmitry queria consertar uma parede de drywall, um durepox. Claro, é a melhor solução, né? Para um drywall. Aliás, assim, ele ia colocar o durepox aqui no buraco, né? Ele ia colocar assim, tipo, ele ia enchar a parede inteira de durepox dentro do buraco. Mas enfim... O Dmitry entende muito bem, assim, de reparos, manutenção de casa, né? Contratem ele na casa de você. Eu apenas me dedico ao meu silêncio nesse momento. Bom, mas explica o que tem que comprar, então. É, então, se for em drywall, é tipo um patch, né? Então é uma redinha. Esse daqui, ele vem com metal e uma redinha. Basicamente, você vai pegar essa redinha, né? Que tem um adesivo, vai colar em cima do buraco. Aí vai passar a massa corrida em cima, lixar e pintar. É isso aí. Você conserta assim, ó, o buraco da sua parede, tá? O que a Fabiana não se atentou é que não é um buraco na parede. É um negócio que precisa de um parafuso lá. Então, esse negócio não vai sustentar. É, então, por isso que você não vai colocar o parafuso no mesmo lugar. Você vai ter que colocar ou mais para cima ou mais para baixo. Não tem como você colocar mais no mesmo lugar. Eu não concordo com essa solução, porque a parede vai ficar mais frágil. Eu achava que um Duraepox ia ser direto ao ponto, ia ficar lá preso. E é um lugar que precisa ter força, precisa ter resistência. Então, eu acho que essa solução da Fabiana não vai dar certo. E qual é a sua? A minha sugestão é simplesmente o Duraepox lá e vai resolver o problema. Não, porque é um buraco bem pequeno. Então, se a gente colocar o Duraepox, ele vai ficar bem firme. Então, você tenta achar. E, aliás, você pergunta aqui para ver se alguém sabe o que é Duraepox e se se usa aqui no canal. A massa é poxa, né? Duraepox é uma marca, por exemplo. Eu vou ver. Vamos ver se eu acho aqui. Porque eu acho que essa solução não dá certo. Essa solução é só visual. É uma solução estética só. Então, eu acho que... Quanto custa isso? Cinco dólares. Cinco dólares essa solução, mas é só uma solução estética. Uma vez a Fabiana estava no banheiro, quando a gente morava no basement, e ela caiu da banheira e bateu a cabeça, quebrou a parede inteira, com a cabeça dura lá. E aí, quebrou a parede mesmo. Mas a mamãe era pequena. A mamãe era grande já. A mamãe era cabeçuda e ela era grande. Mas aquilo lá era fácil resolver esse problema. Mas nesse caso, acho que é mais complicado, porque ele precisa de resistência. Isso daqui é só uma redinha mesmo que segura o negócio. Vamos ver. Meus queridos, plot twist aqui na história. Nenhum de nós dois ganhamos a discussão, né? O que que acontece? Nem o Duraepox estava certo e nem a solução da Fabiana, que dá aquela redinha na parede. É não pra isso. A redinha serve pra outros buracos. Pois é, a gente perguntou aqui pra um funcionário da loja e ele nos sugeriu. Essa é a solução. Pra arrumar o buraco e tentar pendurar no mesmo lugar. É isso aqui que a gente tem que usar. Que é um Nail Hole Filler. Nail Hole Filler. É um segurador de prego, né? Uma tradução. E tem vários tipos, né? Esse daqui é um pouquinho mais caro. É uns 7 dólares, mais ou menos. Porque ele é mais resistente. Então ele consegue segurar quadro, né? No nosso caso, a gente precisa que seja um pouco mais resistente. Então, tá aqui a solução, meus queridos. Acabamos de descobrir, neste momento, a solução para os nossos problemas. Não era nem Durepox e nem a redinha de drywall que a Fabiana queria comprar. A redinha de o quê? Redinha de drywall. A parede. Drywall é aquela parede de papel. Tá aqui registrado pra vocês a solução. Ah, o Eriquinho escolheu, se ele fosse pintar o quarto dele, ele escolheu qual tinta ele usaria. Olha a cor que ele pintaria no quarto dele. Legal? Bonito? Tá bom. Aqui a adolescente tá chorando, ó. A adolescente chorando. Não fala, Tati, eu quero que a adolescente... Alguma coisa pra eu. Olha esse produto bizarro aqui pra segurar a batata frita do McDonald's. Ou pra pôr no carro, né, na verdade. Você coloca isso no carro, ó. E segura a batata frita, tá vendo? Custa 8 dólares. Tem que ser muito super-size-me, né, pra comprar um negócio desse. Bom, então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse dia dolar com a gente, né? Conseguimos soluções que a gente nem imaginava. E o Eric ganhou isso daqui, ó. Ele ganhou um dinheirinho do Canadian Tire. Mostra aqui. Tire. Como ele fala? Tire. Tire. Parece papel de dinheiro mesmo. A textura do papel é exatamente papel de dinheiro. Ela falou que é colecionável, tá vendo? Vocês colecionam esse? Olha que interessante. É colecionável. Vale 5 centavos na próxima compra, entendeu? É um desconto... Realmente é um desconto inacreditável, hein? O que vocês acham disso? É isso. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração. Tchau.